Fala pessoal, meu nome é Samuel Valentim, criador de canários de Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canarinho Valentim, moderador do grupo... C.C.U.B. Ué, C.C.U.B. Fala esse nome direito, senhor. C.C.U.B, ué, já falei. Ué, fala. Significa o que C.C.U.B. então? Criador de canários unidos do Brasil. Ah, já tá bom. Ué, o que é isso aqui, meu Deus? Vai tá mascarada demais, meu avô, rapaz? C.C.U.B., você tá ficando muito mascarada, hein? Ah, mas eu tenho que me ocupar disso, hein? Ah, eu tenho que me ocupar disso. E quem é que manda usar uma órgã? Que isso, hein? Ah, querido, dá. Põe a musiquinha, né? C.C.U.B., é o seguinte. Você veio visitar. Primeira vez você vê o Canarinho do Vovô, não é? Sim, primeira vez. Ah, bacana. Conta pra galera, porque o pessoal tem curiosidade de saber como que é o Canarinho do Vovô. Conta lá pro pessoal ficar mais curioso, hein? Ah, galera, eu achei o Canarinho do Sr. Jimirinho aqui bem organizado, vários casais aqui. Tem muito passarinho, tem várias raças, né? Scott, frisado, gloster, lisa. Ah, eu esqueci. Raça espanhola, eu esqueci. Raça espanhola. Estou no pai? Estou no pai. O pai não pode esquecer, não? Eu até esqueci. Tantas raças que tem. Nossa. Sr. Jimirinho, você tem na cabeça todas as raças que o senhor criou, não é? Sim. Tem umas 15 raças aqui? Não, umas 12. 12 raças quase, hein? Que isso, Sr. Jimirinho? Daqui a pouco o senhor vai dominar o mundo dos caras no esporte, hein? É, conto no mundo. Sr. Jimirinho, manda um recado pro pessoal lá que tá assistindo o senhor que está muito mascarado hoje. Olha, mas cadê o recado? Olha, cadê o recado? Você tem que mandar um recado, hein? Eu queria viajar de todo mundo que ele tem esse ano. É. Está tímido, quer dizer? É bom pra que para o brasileiro, pra ver o que tem aqui. Que é um bom, bom prazo. Aham. Que é o alfio da luta. Ah, isso aí. Sr. Jimirinho, ele é sempre econômico nas palavras. Sr. Jimirinho, a gente só estava contando pra nós que vai ter exposição de canais. Na nossa rodoviária, a partir do dia 30 de junho, né? Nesse mês. Então, o pessoal que está assistindo esse vídeo hoje, que dica é hoje? 19? Hoje é 19, sei lá, 20. 19. Hoje é 19 de julho. Então aí, ó. Contagem regressiva pra exposição de canais na rodoviária de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá bom? No segundo análogo na rodoviária, dia 30 de julho, 2020. De que horas é que horas? De que horas? Aí, ó. Já que o senhor está falando, de que horas é que horas? De nove às oito horas. De nove às oito, de segunda a segunda. De segunda a segunda. Para não, hein? Até dia 7 de setembro. É mesmo? É. Ó, vai durar bastante aí, ó. Mais de um mês, né, Sr. Jimirinho? Mais de um mês. O pessoal fica, que às vezes, Sr. Jimirinho, eu vejo que a gente anuncia a exposição de canais, aí quando chega, depois da exposição, o pessoal fala assim, ah, mas já acabou. Não sei se tem mais de um mês aí pra comprar, pô. É, vai durar até dia 7 de setembro. Vai dar 40 dias. 40 dias. Estão vendo aí, pessoal? Então, vocês vão encontrar canais do Sr. Jimirinho lá, diversas raças e de outros criadores também do clube CNCP de Belo Horizonte. Bacana? Guilherme, satisfeito com a visita? Sim. Beleza? Eu sou satisfeito, gostei. Vamos esperar vocês a partir do dia 30 de julho, na rodoviária. Oh, nossa. Olha, eu não vou gravar mais vídeos pra rodoviária, não, vou deixar só o senhor. Dá uma camerazinha pra ele, aí chega lá de aula. É, eu vou deixar a minha câmera com o senhor, o senhor vai entrevistar o povo lá. Ô, Sr. Jimirinho, mas você tá muito tirado aqui, o senhor, viu? Da Oscar, hein? Oh, agora é isso, agora é a minha vez. É a minha vez. Ô, cabai, esse vídeo, querido. Oi, irmão. Sr. Jimirinho, obrigado mais uma vez, tá? Eu quero te agradeço. Um abraço. A gente gosta muito do senhor, não só eu, Guilherme, como o Brasil inteiro é fã do senhor. Tá bom? E se o senhor ficar querendo sair do vídeo, toda hora fica puxando o senhor. Aí, liga aqui, senão o senhor sai lá do quadradinho. Aí, eu vou gravar com ele. Ah, tá querendo sair correto. Ô, Guilherme, brigadão, irmão. É nóis sempre aí, beleza, filho? Manda um abraço pra galera, tchau. Tchau, galera. Um abração aí, demais. Pessoal, se inscrevam no canal. Não deixem de compartilhar. Até lá, porque Deus vai ver, só pra gente ter muitas próximas. Deus, não é isso? Não, nos próximos vídeos, né, Zé Ninho? Falar próximas, aí, coisa que tem muitas próximas mulheres. É isso aí. Um abraço pra galera, obrigado pelo carinho. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhe. Entre no grupo CCUB, aprenda mais. E quem quiser conhecer aqui o senhor Gemiro, é só falar comigo lá ou encontrar o senhor Gemiro aí. Vocês virem conhecer o canarinho dele, tirar foto, fazer efeito. É nóis. Um abraço. Falou, galera. Tchau, tchau.